Bom dia a todos, senhor presidente, amigos, deputados, deputadas, impressa, pessoal da galeria. Eu inicialmente quero fazer mais um reforço sobre a euforia que foi feita ontem a apresentação de uma nova rodoviária num local que é local de preservação ambiental e que embaixo tem um lençol freático importante, um aquífero, e que o governo insiste em contaminar esse lençol freático, porque já criou um pronto-socorro e agora está criando uma rodoviária. Eu creio que o governo, quando chega lá na frente, não terá condições de se responsabilizar, porque a Inês é morta, já passou. Eu preciso alertar agora e estou preocupado, muito preocupado com isso, porque o lençol aquífero que tem aí, segundo dados não ainda totalmente oficiais, abastece uma cidade até 800 mil habitantes, como é que vai se contaminar um lençol freático desses? E a cidade sabe disso, os governos sabem disso e insistem em fazer pronto-socorro rodoviária nesse local, além de que é um local de preservação ambiental. Estou muito preocupado. Com isso, eu autorizei o meu gabinete a fazer um ofício ao Ministério Público, de novo, de novo, botando o Ministério Público, ciente de que está acontecendo isso, e o Ministério Público Federal dessa vez também, porque a verba é federal. É isso que eu queria deixar a minha preocupação registrada nos anais dessa Assembleia e também responsabilizarei também o Ministério Público Federal e Estadual. A respeito do que falou o deputado Deloge, eu até entendo a euforia e a empolgação de um deputado ao defender o seu governo. Acho isso muito bom. E estatística, deputado, é para isso mesmo. Estatística prova tudo. Estatística prova tudo. O senhor pega um dado da estatística e diz o que é dela. Mas esse não me interessa, pega esse que me interessa. No entanto, esses dados aqui são dados da Unicef. É uma entidade mundialmente conhecida e reconhecida. Não há como se questionar um dado da Unicef. E outra coisa, esse dado da Unicef foi feito em 2007. Em 2007, eu tinha oito anos de governo do PT. Não tem como a gente negar esses dados. Não vou pegar muitos. Vou pegar dois dados apenas. Tem muitos que o senhor pode pegar. Tem alguns favoráveis que o senhor poderá se utilizar depois. Mas o índice de desenvolvimento infantil. Olha, índice de desenvolvimento infantil. É o desenvolvimento da criança. O Acre é realmente o campeão de trás para frente, o campeão da região norte. E é o vice-campeão brasileiro. Desenvolvimento infantil. Eu gostaria que o deputado visse isso aí e depois rebatesse, se fosse o caso. Desenvolvimento infantil é tudo. É educação, é saúde. Olhe bem. O Acre é o perdedor. É o lanterninha da região norte. E é o vice-lanterninha do Brasil. Em desenvolvimento infantil. Isso, dado da Unicef. Não tem como questionar da Unicef. O senhor pode pegar outros dados. É claro que o senhor pode pegar outros dados. de débito, não sei o quê. É uma coisa percentual. É uma coisa ocasional, pontual. Mas, no geral, o Acre vai muito mal. Vai péssimo. Vou pegar outro dado aleatório aqui, deputado. Crianças trabalhando de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Crianças no Acre de 10 a 15 anos trabalhando. O Acre é campeão da região norte. E, de novo, vice-campeão brasileiro. Só pede para um estado. Crianças trabalhando de 10 a 15 anos. No nosso estado. Onde se diz que protege a criança. O Acre é campeão de crianças trabalhando. Na região norte. E vice-brasileiro. Isso é uma vergonha mesmo, deputado. Não tem como a gente ajeitar isso aí, não. O desenvolvimento urbano. O desenvolvimento infantil. Humano infantil. É o péssimo. Nós somos campeões da região norte de coisa ruim. E tem muitos dados. Há alguns dados, eu acredito, até que o senhor vá pegar. Que favorece o PocoA, que o senhor pode até defender. Mas esses dados, desenvolvimento humano infantil, não. Aí envolve saúde. Aí envolve educação. Aí envolve muita coisa importante. Não há como se negar um dado da Unicef. Não há como negar. O senhor pode pontualmente pegar um IDEB, que é uma coisa pontual. É um dadinho. E fazer seu discurso, como o senhor fez aqui. Mas, no geral, não tem condições. Crianças trabalhando, de 10 a 15 anos, trabalhando aqui nesse estado. Nós somos campeões da região norte. E o governo protege tanto a criança. Onde é que está essa proteção dada pelo governo, deputado? Então, eu acredito que... Deputado. Um minuto só para o convívio. A mesa concede. Tudo aqui tem dados importantes e oficiais. Vou pegar mais. Vou pegar aleatoriamente. Veja o índice de câncer de mama. Veja o índice de câncer de mama nesse estado. Veja o índice de câncer de colo uterino. Que revela um descaso do governo e que revela até mesmo um descaso do médico. Veja isso. Esses dois dadinhos. Câncer de mama e câncer de colo. Por o senhor ter um arejamento das suas ideias. Mas continue defendendo o seu governo. Muito obrigado.